E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu estou avisando aqui a galera lá no Twitter Enfim, que eu estou no ar Entrando ao vivo E vocês não estão vendo a minha câmera hoje Mas isso é de propósito Ao vivo, para falar tem que... Ainda vou ter grana para mandar aqueles avisos Automatizados, aí vai ficar bem bacana Para falar de... Jogos educativos de computação Aí eu vou mandar o link Twitch.tv Blau Araújo Sou eu mesmo Show de bola Beleza Agora ninguém pode reclamar De quem não está sabendo E aí, tudo tranquilo pessoal? Deixa eu ver quem está comigo aqui agora Opa, bom dia Curirim Bom dia D33 Olha, o pessoal já se conhece aí Tudo bacana com vocês? Como é que foi aí enfrentar esse calor? Para mim foi um sofrimento de sexta até ontem Letargia total, mal estar, cara inchada, pernas doendo Essa noite foi um pouquinho melhor Porque por acaso Minha cunhada Estava querendo um ventilador menor Ela estava com um ventilador gigantão Parado lá na casa dela Aí ofereceu para trocar Porque para ela O interessante era o menor E aqui em casa O problema que eu tenho Não é o calor que faz lá fora É o calor que faz aqui dentro Essa casa não tem circulação de ar E com isso Fica acumulando Quanto mais Quanto mais Passa o tempo Sobre esse calor Mais aqui dentro Vai virando uma estufa Aqui a circulação é péssima E com esse ventilador Deu uma aliviada assim Tremenda de ontem para hoje Opa Obrigado aí pela doação Das inscrições Curirim Bom Hoje eu estou sem câmera E o motivo é simples Eu quero compartilhar Algumas coisas Que vão requerer tela cheia E Então não tem aqui Nada de câmera Não tem aqui As nossas metas Enfim Tem O que tem aqui É É o papo Sobre esses jogos Que são muito legais Mas Eu quero conversar Com vocês sobre eles E fazer alguma Uma brincadeira aqui também Né Para Para mostrar que Talvez A gente tenha Opções Mais interessantes Esse fim de semana Graças aí Ao troco de uma boa Doação Que eu recebi Né Muito obrigado aí A comunidade Que está sempre apoiando É Eu fui lá na Steam E comprei Três jogos Eu acho Né O Touring Complete Shenzhen E E E o outro É o Eu vou ter que lembrar Aqui pelo Pelo menu Deixa eu dar uma olhadinha No menu Da Steam Aqui É o MHRD Tá Ah e o T100 também Que há muito tempo Me Recomendaram Aproveitei a promoção O troquinho Que sobrou Né E comprei Esses Esses Quatro jogos O Zec Like Na verdade É sobre A produtora Né O desenvolvedor Dos jogos Touring Complete Shenzhen Que é muito E do T100 também E é muito interessante Porque tem lá O processo de criação Desses jogos Enfim É Quem tá por aqui Vamos dando um salve Quando chega Pra eu saber Se eu tô falando sozinho Temos cinco pessoas Por enquanto Mas tranquilo Vamos lá Porque esse papo Depois vai lá Pro YouTube Mesmo Né Então É Eu gostei Da apresentação Desses jogos Eu gostei Da proposta Por exemplo Esse daqui Foi o que me animou Mais O Touring Complete Porque em 2021 No comecinho de 2021 Eu quis fazer um trabalho Salve Antônio Não Não ouvi falar Do Comet 64 Não D33 Mas Já já A gente pode até Dar uma olhada aqui Tá Mas vamos seguir Aqui o raciocínio Primeiro É Esse Touring Complete Me chamou muito Atenção Porque Lá em 2021 Eu quis fazer Uma série No canal Tem lá Os primeiros episódios Que é Sistemas digitais Mas A minha proposta Era conseguir Que a comunidade Apoiasse Pra gente comprar Umas Protobords Alguns componentes Alguns LEDs Né E a gente Ir Demonstrando Na prática Como que funciona A tal Da abstração Ou seja Desde os elementos Mais básicos De hardware Mesmo De eletrônica Os componentes Eletrônicos Mais básicos Até Um computador Funcional Quem Já Quem acompanha Aqui o canal Sabe Que eu já Mencionei Várias Vezes O canal Do gringo Lá O Ben Eater Né Que faz Um computador 8 bits Uma protoboard A ideia A ideia Era chegar Em algo Parecido Com aquilo Com aquilo Mas com recursos Tupiniquins Falta de espaço E tal Com certeza Não seria No mesmo nível E eu procurei Os softwares Que havia De simulação De circuitos Eletrônicos E sinceramente Os softwares Esses softwares São muito Os que eu tenho Aqui a disposição Para mim Eu achei Muito ruins Os melhores Eram pagos Eu já não tinha Grana mesmo Na época E mesmo assim Era Era tudo Muito limitado Bom dia Zap Então Quando surgiu O Turing Complete Quando eu descobri Recentemente O Turing Complete Falei Cara Isso que eu queria fazer Há 3 anos Comecei E tive que desistir Lá do projeto Por falta Justamente De como Ilustrar Essa coisa Da complexidade Sendo substituída Por abstrações Até a gente chegar E falar De um hardware Completo Então O Turing Complete Tem isso E é muito visual Então É bastante Didático Para esse tipo De apresentação Mas Quando eu comentei Isso no grupo Lá do Telegram Eu notei Que o pessoal Estava vendo Até essa Minha empolgação Com essa ferramenta Na forma Como se fosse Uma recomendação E algo Que eu não faço Para começar O jogo Não é livre Eu já vou falar Sobre o que eu acho De jogos E entretenimento Em geral Mas O pior De tudo É o cliente É a dependência Do cliente Da Steam Que por sua vez Também Não é livre E eu Vocês sabem Que eu apoio O software livre Priorizo O software livre A não ser Nesses casos Se não existe Uma ferramenta Substituta Uma ferramenta Que seria A minha prioridade Para cumprir Com determinado Objetivo Gente Eu falo isso Para todo mundo Você está lá Você vai concorrer A uma vaga E nessa vaga Você vai ter que usar O janelão Usa o janelão E agradece Junta a grana E se você for desenvolvedor Já começa a escrever Também Nas suas horas vagas Uma opção livre Aí Uma Que seria A primeira opção Livre Daquilo que você acha Que falta Vai contribuindo Porque A gente tem que comer A gente tem que beber E eu tenho que ensinar Eu tenho O meu trabalho é esse Eu não posso Nivelar por baixo Porque sabe o que acontece Vou abrir a câmera Aqui rapidinho Sabe o que acontece Para vocês verem Que eu estou falando sério Porque eu não estou Zoando Nesse sentido O que acontece É que a gente Acaba perdendo A gente acaba Ficando para trás Em certas Competições Natural Naturais Do mundo real Por exemplo Você vai deixar De trabalhar Na empresa Porque você é obrigado A usar o janelão Não Use o janelão Ganhe o seu dinheiro Você é classe Trabalhadora Como todo mundo E a classe Trabalhadora Tem que fazer O que for possível Para se monetizar Isso vem primeiro E aí vai financiar A revolução Depois Mas Tudo isso A vida custa dinheiro Gente Não é aquela história De comunista De iPhone Ou de Ativista De software livre Que usa o Windows Que seria a mesma coisa Isso aí Eu vou falar Isso é tremenda Não tem nada a ver A gente tem que viver No mundo real Então Em relação Aos recursos visuais Por exemplo Para um trabalho De aprendizado Aqui A gente A gente Ficaria Fica para trás Quase o tempo todo Porque os canais Que ficam lá No topo De visualizações No topo De recomendações São aqueles canais Que tem uma equipe Trabalhando Num roteiro Tem uma outra equipe Trabalhando em animação Tem uma outra equipe Trabalhando em edição E aqui é a banda Do eu sozinho Com os recursos Que eu tenho E na verdade Com a falta De recursos Que eu tenho Porque Apesar dos Apoios heróicos Que nós recebemos Aqui Do nosso trabalho Eles ainda Não são suficientes Sequer Para o meu sustento Dá para quebrar o galho Mas não é Ainda o suficiente Para dizer Não Eu estou vivendo disso Eu estou sobrevivendo disso Então Investir nessa área Que é o que eu quero fazer Quero crescer Junto com a comunidade Quero Quero depender Menos da comunidade Tendo mais visibilidade Eu fico para trás Fico totalmente para trás Então Quando eu coloquei Que eu quero fazer Uma série Sobre touring Quero fazer Uma série Sobre Outros jogos Do estilo Eu não estou fazendo Recomendação Não estou falando Para vocês jogarem E não estou dizendo Principalmente Que esses jogos São bons Para aprender Eles são bons Para ensinar Ou seja Eles são bons Como parte De um trabalho Educacional Planejado É uma diferença Tremenda Porque este jogo Eu vou mostrar Já já para vocês O touring Por exemplo Esse jogo Para mim Substitui Uma equipe De animação De edição Que eu não tenho Condições de propagar Substitui o protoboard Os LEDs Os componentes Eletrônicos Os osciloscópios As fontes A bancada Bem montada A infraestrutura elétrica E a câmera Superior Que eu não tenho Condições de bancar Então Aqui se trata De um recurso Educacional Tanto de aprendizado Para mim Porque eu participo Do aprendizado Com vocês Mas De uma forma Quanto Aprendizado Para vocês Mas De uma forma Planejada E eu vou dar Exemplos Disso aqui E antes De dar Exemplo Deixa eu voltar Para minha Fullscreen Isso Zap Eu sou formado Em eletrônica Lá em 1984 Ou 85 Eu não me lembro Bem Inclusive A minha turma Foi uma das primeiras A trabalhar A trabalhar Com circuitos Digitais E o meu Primeiro emprego Foi na área De hardware Trabalhar Para trabalhar No setor De manutenção De automação Bancária Do extinto Do extinto Bamerindus Foi meu primeiro emprego Foi para trabalhar Com hardware É claro Que quando a gente Entra Numa empresa Dessas Quando fala Que é trabalhar Com hardware Ah Eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar Em banco Olha só Vou deixar Porque é o banco Não tinha Windows Mas tinha banco Tinha o Windows Mas não no Brasil Não Não era o Windows Ainda 85 Não era o Windows Ainda não tinha Tinha dois Aqui chegou No Brasil Cinco anos Depois Mas enfim Lá O trabalho Inicialmente Era trocar Placa De computador Mas você Tinha os requisitos De circuitos digitais Era um requisito E eu sempre Fui apaixonado Por programação Desde o começo E Eu não fiz Porque o meu pai Não deixou Eu não tinha Muito essa coisa De peitar o pai Porque na verdade O recurso Vinha dele Não adiantava Nada Se eu queria Fazer um curso Que custava X Eu não tinha X Para pagar Eu não recebia Mesada Eu não tinha Minha autonomia Na época De adolescente Mas Enfim O importante É que lá No banco Depois a gente Foi trabalhando Mais com outras Áreas da computação E a gente Recebeu Teve oportunidade De receber Os primeiros Equipamentos Que chegaram Depois da abertura Da reserva De informática Que foram os P6XT 16 bits Depois vieram Na mesma época Chegaram alguns 32 bits Também E quando eu saí De lá Eu já conhecia Alguns sistemas Operacionais Inicialmente Eu usava O CPM Na verdade Eu usava O CSD Pascal Que era Parecido Com o CPM Mas era Uma outra Ideia Depois o próprio CPM Depois o DOIS Depois Não Depois nada Porque Eu não fiquei No banco Até chegarem Os programas Com o Windows Assim que eu saí Do banco Fui trabalhar Num curso De informática E lá Que eu tomei Contato Com o Windows 3.1 Para você ter Uma ideia Tá Então O O O Mofélia Tá Tá aqui Fazendo um comentário Que é exatamente O que eu quero Contestar Aqui com vocês Ou pelo menos Questionar Né Deixa eu pegar A câmera full Dá pra aparecer Aqui ó Os jogos Das Ectronics São os melhores Para aprender A programar Ou Pensamento Lógico Ou desenvolver Pensamento Lógico Eu diria Inclusive Mofélia É Mofélia Mesmo Tô lendo Certo Né Eu diria Inclusive Que Todos eles São ótimos Para desenvolver Outra coisa Que é a chamada Que eu chamo De solução De problemas São quebra-cabeças São ótimos Para solucionar Problemas Lógicos Isso é verdade Agora Aprender A programar É E aprender Hardware Que é mais O nosso caso Aqui Nessa série Que eu queria fazer Que era Circuitos digitais Sistemas digitais Não Não são os melhores Porque É muito mais divertido E produtivo A gente Trabalhar Com a coisa real Quer Aprender A programar Escolhe Uma linguagem De programação Se você usa O GNU Linux Como nós Aqui Você tem O bash É só abrir O terminal Que você tem Ali o bash Rodando O bash Tem uma linguagem Excelente Para você Aprender A programar Uma linguagem Imperativa Procedural Imperativa Que é a base De tudo Você entender Aquela Execução De código Updown De cima Para baixo Com estruturas Condicionais Estruturas De repetição Depois você Inclui Outros Paradigmas Mas você Vai ter A noção Você vai Desenvolver A noção Que você Precisa Para Conseguir Seguir adiante Na sua Em qualquer outra Linguagem Na sua carreira De programador E aí O que acontece E aí O que acontece É que você Vai aprender Os conceitos Em cima De algo Que vai ser Útil Para você Porque você Está aprendendo Uma linguagem No mundo real Que tem uma Aplicação No mundo real A mesma Coisa É rávida Por que Que eu queria Que a comunidade Se mobilizasse Eu nunca fui Direto Assim Não comunidade Bora lá Fazer Vaquê Não Eu falava Se a gente Conseguir Que a comunidade Apoie A gente Vai E faz Agora Não falei Não Comunidade Levanta Mas ninguém Se manifestou Ninguém manifestou Interesse O canal Era muito Menor do que É hoje Na época Eu acho Que na época Não tinha Nem 500 Seguidores Inscritos Lá no Youtube Foi bastante Ousado Mas enfim Não era o momento Certo também E não dava Para a gente Fazer um investimento Nesse Porque é muita Grana É muita grana Dólar subiu É tudo em dólar Hoje é Impraticável Mesmo com Apoio da comunidade Só para quem Tem grana Mesmo Não é o nosso Caso Enfim Mas você Fazendo Ali Você vai Comprar Uma CPU Uma 65 Eu sempre Confundo Essa dislexia 6205 6502 Que o cara Usa Lá na série Dele O gringo Lá usa Ou um Z80 Como o colega Nosso Comprou Recentemente Pega um Z80 Descobre Ali como Que você Vai Fazer O seu Restante Do circuito Vai entendendo As portas Lógicas Na prática Com componentes Que contêm Essas portas Lógicas Dá uma olhada Nos manuais Esses manuais São valiosíssimos E hoje em dia É fácil Você conseguir Um manual De um Data sheet Que a gente chama De componentes Eletrônicos De circuitos Integrados De componentes De portas Lógicas Básicos E até De outros Componentes Que entrariam Nessa Brincadeira Pega Protoboard Coloca ali Vai estudando Isso é Insubstituível Porque Aqui no Turing Por exemplo Você vai Criar A sua CPU Você vai Criar A sua Linguagem Assembly Mas só vai Ter uso Para você Para você Entender Como a Coisa Funciona Mais ou menos Mas dá Para fazer Isso Sem Ser Algo Que Depois Vai Ficar Só Aquela Coisa Do Orgulho Eu Zerei O Jogo Né Quem mais Chegou Aqui Eu gostava Do bom e velho O Electronics Walkbench Para simulação De circuitos Eu não conheci Eu não lembro Dos nomes Porque faz Muitos anos Eu tive Eu tive Eu tive Aqui instalado Alguns Instalados Alguns programas De simulação De circuitos Eletrônicos Que eram até razoáveis Mas eu achei Estranho Não sei se fui Eu que Que fui Tendo uma Outra visão Com o tempo Mas E fui Entendendo um pouco Mais Mas os que tem Hoje são Em Java Que tem uma Interface Aqui Para a gente Muito Muito Engessada Muito 1997 98 99 Sabe Que ela Interface Não vamos ser Razoáveis É uma interface Bem anos 2000 A 2010 Tá E é uma interface Que na época Com Que a gente Tinha de hardware Parecia ser Suficiente Mas hoje é engraçado Como essas interfaces Estão datadas Né Então não seria Um trabalho Um trabalho Tão legal Tão visual Tão atrativo Para que as pessoas Acompanhassem Né O que o pessoal Está dizendo Aqui Também Turing Complete Serve Para montar Blocos Com transistors NAND E tal Para montar Não Não chega No transistor Mas começa Da porta NAND Tudo começa Com a porta NAND Aliás Deixa eu ver Se eu abro Aqui Eu baixei Um PDF Né Não vou Falar Que foi Cópia Não autorizada Não Mas eu Baixei Um PDF Deixa eu Abrir É rapidinho Tá Eu vou Estou pegando Aqui O PDF Para vocês É Livros PDF Computação É Esse Daqui Vou Abrir E vou Passar Para o Dash Top 4 Tá Você já devem Estar vendo Aí Deixa eu dar Um zoom Out Esse livro Aqui É Se eu não me engano Foi a inspiração Tanto para o Turing Complete Quanto para vários Outros jogos No No estilo Tá Jogos de aprendizado É Aqui Esse livro Faz parte De um curso Também Né Que se eu não me engano É Do NAND Até O Computador Ou algo Assim Né É Esse curso E esse livro Fazem parte Do mesmo Contexto E Eu não gosto Desse programa Para abrir Para abrir PDF Mas eu abri No modo gráfico Foi o que veio Enfim Esse livro Aqui É a base De tudo Faz parte De um curso E você Começa a construir A partir De uma NAND Na verdade Você começa Construindo A NAND Com relays Tá Com relays Sabe o que é um relays Aquele negócio Que tem um solenoide E um contato Né Tem dois tipos De relays Um Onde você Energiza O solenoide Né Que é aquele Núcleozinho magnético Né É E aí você Abre a chave Ou aquele Que quando você Energiza Você fecha Uma chave E aí deixa Passar a corrente São esses dois Tipos de relays E a partir daí E a partir daí A gente tem Uma porta NAND Para começar E da porta NAND Vai fazendo Todas as outras Portas O Turing É assim E existem Vários outros jogos No estilo Tá Enfim Esse aqui É algo Que eu recomendo Mas antes mesmo De mostrar o Turing Para vocês O que eu quero mostrar Hoje aqui São duas coisas Isso que eu acabei De afirmar Esses jogos Não são Recomendáveis Para aprender Computação Em geral Seja de programação Seja de hardware Eles são bons Como material De apoio No aprendizado De aprendizado Não Mas de uma forma planejada Então É mais algo Que eu vejo Sendo útil Na mão de um educador Do que De alguém Que está Se educando Tá Como Uma Brincadeira Que vai Saudável Que vai ajudar A gente A se habituar A solucionar Problemas lógicos Legal Tem o seu valor Sim Eu reconheço Só que Na minha opinião Eles não são Exclusivamente Porque eu Aprendi A solucionar Problemas lógicos Usando A revistinha Coquetel Dos anos 80 Que tinha lá Aquela Sessão De Problemas Lógicos Que envolviam Situações Do mundo real Na época Situações Cotidianas E você tinha Que solucionar Aquilo Usando lógica Usando Raciocínio Lógico Então Foi assim Que eu comecei A brincar Com a solução De problemas Lógicos Isso Na minha Adolescência Existem Diversos Quebra-cabeças Lógicos Livres Gratuitos Pagos Proprietários Então Não é Uma Exclusividade Desses Jogos Que se propõe A ser Educativos Na área De computação Isso É que eu Quero Que fique Claro E fique Claro Também Que eu Não estou Recomendando A instalação Desses Programas Opa Teve Uma Aqui Uma Olha Só Quanta Doação Ô Daniel Valeu Sete Inscrições E batemos Os 100 Olha Só Eu vou Até Colocar A câmera Aqui Novamente Olha Aqui Batemos A meta De 100 Inscritos Que Show Que Show Valeu Aí Nameless Que Show Agora Eu vou Ter que Inventar Mais Uma Coisa Para Fazer Num Domingão Para Agradecer A Vocês Todos Né Todos E Todas Brabo Antijoão É Isso Aí Antijoão Isso Fez Com Que Rolas Aqui Eu Vou Ter Que Dar Uma Olhada Que Alguém Falou Mais Alguma Coisa Durante Essa Esse Hype Train Aí É O Antijoão Tá Dizendo Umas Coisas Legais Aqui Eu Rolei Para Cima Né E Lá Tem Coisa Bessa Aqui Deixa Eu Dar Uma Lida No Os Papos Que Estão Rolando Mofelia Turing Complete Já Vi É Isso Aí É Só Que Não É Começando Com Transistor Esse Eu Não Conheço Beleza Bom Dia Pessoal Antijoão Chegando Eu Prefiro Usar Flegs Baratinho É É FP GAS Baratinhos Chineses E Uso Velho Logo Para Fazer Tudo Isso É Me Falaram Disso Ontem Inclusive Tem a ver Porque Você Pode Criar Simuladores Emuladores Não Lembro Exatamente Qual Categoria Seria Tinha Esse Boar Mi Sebastián Digital Logic Eu Não Dá Para Ver Logic Sim Muito Mais Recente Vamos Ver Aqui Deixa Eu Copiar O Link Não 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 Dá Para Copiar Link Aqui Vou Ter Que Clicar É Isso Abriu Aqui Esse Digital Esse Aqui Também Eu Tinha Visto Tá É É Verdade Eu Já Tinha Visto Esse Tá Na Minha Programação Mas É Nesse Sentido Cara Eu Acho Que A Gente Vai Ganhar Muito Mais Com A Coisa Real Agora Como Uma Ferramenta Para Demonstrar Tudo Isso Aqui É Válido Demais Até O Mine Test É Muito Válido O Mine Test O Carlitos Meu Filho Há 3 4 Anos Atrás Ele Pegava O Mine Test Ele Gravou Chegava Chegou A gravar Vídeos No Youtube Explicando Como Ele Criava Portas Lógicas No Mine Test Com Aqueles Blocos Customizados E Lua Foi Aí 14 Ele Tinha Eu Acho Que Coisa De 11 Anos 12 Que Depende Da Época Do Ano Para Saber Que Idade Que Ele Tinha Ele Nasceu Em Agosto Mas Enfim Ele Mostrando Fazendo Vídeos Mostrando Como Ele Criava Porta Lógica Como As Portas Lógicas Funcionavam Usando Mine Test Usando A Linguagem Olha O Problema Estética A Questão Estética Ele Estava Usando A Linguagem Do Público Da Bolha Dele A Estética Da Bolha Dele Da Garotada Que Curte Mine Test Isso É Perfeito A Gente Está Aqui Na Twitch Aqui Que O Pessoal Gosta De Game Então Vamos Gamificar A Apresentação Desses Conceitos Isso Eu Acho Muito Legal O Antio Está Dizendo Tem Uma Visão Muito Doida De Como O Ser Humano Conseguiu Juntar Essas Coisas E Foram Sendo Coisas Criadas Geniais É Sempre Se Apoiando No Ombro De Gigantes E Gigante Qualquer Um Que Tenha Tido Uma Boa Ideia Antes A A A Sociedade Quando Trabalhar Junto E O Conhecimento Flui Livremente Completando O que o Antio João Está Dizendo Aqui Sai Cada Coisa Genial É Isso Aí Antio João É Obrigado Pelo Sub E Tweet Ajuda Bastante No Engajamento Do Canal Mas Pretendo Ajudar Com Apoia Esse Também Pô Valeu Nem Você Está Ajudando A Bessa Mas Nossa Minha Conta Está Esquivando De Todos Os Subs Não Faço Ideia Qual Seja O Problem FP G A S Você Pode Fazer Tudo Isso Numa Linguagem Descrição De Hard Mas Você Roda No Hard Real Você Utiliza Uma Linguagem De Síntese E De Hard Legal Não Conhecia Mesmo Cara Recebemos Um Emote De Hypetrain De Nível 3 Olha Só O Louco Está Rolando Mas Vamos Aqui Que A Gente Bateu Essa Fiquei Contente Para Caramba Com Essa Mais Essa Meta Superada De 100 Inscritos E Inscritas E Muito Obrigado Matheus Muito Obrigado Fera Somos Nós Né Porque A gente Está Construindo Coletivamente O Conhecimento Eu Cheguei A Mostrar Aquela A Tela Do Digital Logic Sim Aqui Aqui Isso Aqui Foi O Link Que Mandaram Para Mim Eu Cheguei A Ver Esse Daqui Também Bem Legal Tá Mas Voltando Ao Turing Complete Vamos Voltar Para Turing Aqui Vamos Voltar Para Turing Eu Vou Pegar Aqui Uma Campanha Vocês Vem Que É Uma Espécie De Uma Árvore De Conquistas Você Usa W Para Subir É Bem Legal E Você Vem Que Tem Vários Tipos De Realização Os Desafios De Assembly Estão Aqui No Topo No Final Funções Arquitetura De CPU Você Vai Criar Suas Instruções Programming My CPU Architecture Aritmética E Lógica Básica O Que Eu Acho Que O Pessoal Precisa Ver Muito Está Justamente Nessa Parte Aqui Da Lógica Básica E Chegando A Aritmética Isso Aqui É O Que E Memória Tá Aritmética E Memória Isso É Importante Isso Aqui É A Base De Tudo Depois Vai A Coisa Vai Se Tornando Um Pouco Mais Complexa Talvez A Gente Precide De Por Enquanto A Gente Tem Condições E A Gente Tem Opções De Trabalho Que Não Dependem Do Turing Complete Eu Vou Refazer Aqui Algumas Dessas O Que Está Em Verdinho Foi O Eu Andei Brincando Para Ver Como Funcionava E Tal Né O Antijon Está Dizendo Que Que Fica Chateado Pois Tem Muita Gente Na Área Que Não Se Interessa Por Isso E Acabam Ficando Para Trás Pois É É Aquela Coisa Do Pragmatismo Eu Quero Um Emprego Mas Não Pode Parar Por Aí Não Tem Jeito A Gente Precisa Seguir Adiante A Gente Precisa Mesmo Dominar Aquilo Que De Que Tira O Sustento Né Eu Vou Começar Aqui Com Essa Primeira Opção O Nós Temos Aqui Deixa Eu Limpar Eu Quero Limpar É O Primeiro Desafio Engraçado Eu Não Tenho Opção De Editar Primeiro Desafio É Você Fazer O Sinal Fluir De Uma Saída Para Uma Entrada Tá Então Input Output E É Basicamente Para Você Aprender A E Conectar Elementos Da Interface Tá Você Testa Aqui Desligando E Ligando Tá E Você Pode Controlar A Chave Do Input Tá Certo Bacana Aí Vem Próximo Nível Eu Só Queria Poder Editar Aqui Eu Não Sei Se É Com Alt Eu Não Tá Funcionando Duplo Clique Porque Realmente Não Deve Ser Interativo Vamos Lá Próximo Nível Aqui Você Recebe Como Desafio Cadê Vamos Ver Qual É O Desafio O Desafio É Produzir Aqui Tá O Teste Que Você Você Tem Um Teste Né É Produzir Essa Tabela Verdade Aqui A Partir De Uma Porta Nende E É Óbvio A Porta Nende Já Produz Essa Tabela Verdade Né A Porta Nende Somente Quando As Duas Entradas Forem Zero A Saída Será Zero Caso Contrário Tudo Será Um Né E Eu Não Sei Por Que Não Tá Me Deixando Eu Já Cheguei A Limpar Isso E Fazer De Novo Mas Também Não Importa Tá Então Aqui Você Tá Vendo A Porta Nende Funcionando Né Então Aqui Uma Entrada As Duas Desligadas As Duas Ligadas Tá Vendo Quando As Duas Estão Ligadas É Que A Porta É Que O É Que O A Saída Será Zero Falei Ao Contrário Porque Me Confundiu Com As Cores Tá Mas Tá Aqui É Isso Aqui Tem Uma Série De Menus Tem Uma Série De Menus Que Eu Não Estou Achando Levellog View Solutions Ele Tem Tem Uns Bugs Aliás É Uma Isso Aqui Apesar De Muito Legal Ainda É Uma Edição Como é que Fala Um Acesso Antecipado Ainda Falta Fazer Coisa E Tal Mas Não Importa Né Então Estou Vindo Estou Vindo Um Som Aqui Eu Sei O Que É Eu Acho Que É Aqui Ó Ué Por que Entrou Aqui Eu Hein Comet 64 Eu Eu Vou Vou Colocar Aqui Você Tem Link Senão Vou Ter Ficar Procurando Vamos Procurar Também Está Na Steam Né Como Comet 64 É Um Quebra Cabeça De Programação O Ano É 1984 Você Tem É Um Comet 64 Como Se Tivesse Um Como é que É o nome Daquele Com C Também Acho Que É Comodor 64 Esqueci O Nome É Um Computador Pessoal C64 E Manual Do Operador Que Vem Com Ele E Aí O Se Objetivo Vamos Ver Cenas Qual Seria Objetivo Vamos Dar Uma Zap Por Aqui É Basicamente Escrever Programa Né Esse Aqui É De Programação Mesmo Não Tem A Ver Com Harder Como A Gente Tá Esse É De Programação Tá Esse É O Caso Que Eu Acho Que Ainda Menos Se For Só Isso Se Não Tiver Entendendo Errado Tá Mofei 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 Se Eu Não Tiver Entendendo Errado Esse É O Caso Que Eu Acho Que Até Um Pouco Menos Útil Como Quebra Cabeça Sensacional Mas Não Para Aprender Programação Para Aprender A Solucionar Problemas Porque É Ruim Aprender Programação Não Não É O Eu Quero Dizer O Que Estou Dizendo É Que É Um Tempo Que Você Passa Aqui Brincando Apreendendo Uma Linguagem Que Você Não Vai Usar Para Mais Nada Além De Brincar Enquanto Que É Muito Mais Produtivo E Divertido Pegar Uma Linguagem Da Vida Real E Eu Eu Vou Mostrar Isso Agora Né É Eu Vou Mostrar Isso Agora Foi Bom Também Ter Visto Aqui Né Porque O Turing Você Viu que Tinha uns Bugzinhos E Tal Eu Vou Descobrir Como É Eu Ver Também O Que Ele Oferece Para Efeito Do Que Vem Depois Que Quero Mostrar Para Efeito Sempre De Recurso De Educacional Para Planejar Uma Aula Vamos Dizer Assim Ou Planejar Um Papo Que Vai Ser Educativo Para Todos Nós Esse É O Objetivo Tá Mas Beleza Tá Aqui O Turing Né Aí Vocês Viram Lá Né Aí O Carlos Lá Do Do Nosso Grupo É Nende To Tetris Esse É O Nome Do Curso Que Eu Queria Lembrar O Morfélia Exatamente É O Curso Desse Livro Aqui Nende To Tetris E Eu Vou Falar Isso Agora Porque O Carlos Recomendou Para Mim Depois Que Eu Tinha Já Comprado O Nosso Turing Complete Esse Site Nendgame.com E Aqui Em termos De Qualidade Para Efeito De Um Trabalho Online Aqui Com Vocês No Canal E Tal Não É Legal Tem Uma Terminologia Inclusive Que É Um Pouco Diferente Não Representa As Portas Lógicas Como Elas São Representadas Na Vida Real Né Mas Também Em algum Ponto Vai Representar Coisas Ali Diferente Da Forma De Representar Na Vida Real Mas A Questão Aqui É Que Os Problemas São Os Mesmos Se A Gente Pegar Aqui O About Que Infelizmente Só Tem Em Inglês Você Vai Ver Que O Nendgame É Inspirado No Curso Do Nend Ao Tetris Que Tem Lá Na Coursera Eu Acho Né Deixa Eu Pegar Aqui Eu Não Lembro Do Nome Mas É Uma Dessas Plataformas E Se Eu Não Me Engano É Gratuito Esse Curso Do Nend Ao Tetris É Um Curso Construindo Um Computador Moderno Desde Os Primeiros Princípios Primeiros Conceitos Esse É Muito Legal Se Você Estiver Interessando No Fundamento De Computação Code Eu Tenho Esse Livro Também É Muito Bom E Tem Aqui Quando Você Clica No Curso Você Vê A Você Vê Também A Recomendação Do Livro Em Algum Lugar Depois A gente Vê Tá Enfim Esse Nem Do Tetris Parte 1 Acho Que É Aqui Que Eu Descobri Aquele Livro Que Eu Mostrei Para Vocês Né É Aqui O Curso Aqui É O Curso Aqui Você Está É Cursera Mes Tá E É Um Curso Gratuito E Tal Bem Recomendado E Aí Sim Eu Acho Que Aí Vale A Pena Tá Porque Aí Você Está Com Olha Só É Um Programa De Aprendizado Planejado Aí Show Show Bola Mas Não Vai Sair Comprando Isso Não Porque Nem Do Tetris Desculpe Nem De Game Que É Onde A Gente Estava É Ele Não Cumpre Toda A Programação Do Curso É Mas Aqui Olha Ele Está Visando Cobre Apenas Uma Pequena Parte Do Material Acima E É Basicamente O que Se Quer É Um Exercício Divertido Ele É Criado Como Um Tipo Divertido De Exercício Exercício Já Supõe Que Você Antes Pegou A Base De Alguma Coisa Beleza Aqui Então A Gente Está Falando De Uma Opção De 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 Praticar Os Mesmos Conceitos E Os Mesmos Quebra Cabeças Né De Uma Forma Gratuita Não Sei Se É Livre Não Parece Ser Um Software Livre Né Não Fui Ao Fundo Disso Mas O Que Que A Gente Vai Fazer Né A Gente Sabe Que Não Tem Algo A Gente Não Tem Como Saber Na Beleza Tá Aqui Ou A Terceira Opção Que É Minha Favorita Né Ou Desenvolver Coisas Livre E Avisar O Pessoal Isso Aqui É Livre Né É Seguro Você Tá Seus Dados Estão Protegidos Deixar Tudo Claro Assim É Muito Mais Legal Né Mas Enfim Aqui A Ideia É A Mesma Então Vamos Criar Iniciar O Jogo Criando Esse Aqui Começa Diferente Você Não Vai Aprender A Você Não Vai Aprender A Ligar Uma Entrada Uma Saída Com Fio Mas Você Vai Criar A Primeira Porta Nende A Partir Dessa Porta Nende É Que Você Vai É Que Você Vai Opa Eu Acho Que É Aqui Peguei O Errado Isso É Isso Mesmo Pronto Acabei De Construir Uma Porta Nende Tá A Partir De Relays Ok Um Relay Deixa Eu Tirar Aqui Um Relay Tá Tudo Desligado Tá Vendo Que Aqui É Uma Chavinha Aberta Então Esse Aqui É Normalmente Aberto Tá Um Relay Normalmente Aberto E Esse Daqui Cadê Deixa eu Tirar Isso Daqui Tá Você Vê Que Ele é Um Relay Normalmente Fechado Que É Solenoide Que Atrai A Linguetinha Da Chave Tá A Partir De Dois Componentes Eletrônicos Usados Lá No Eniac Nos Anos 40 E 50 Né É Nós Temos Uma Porta Lógica Nende E A Partir Da Porta Lógica Nende Né Deixa Eu Tirar Isso Daqui Ó Você Checa A Solução Deu Tudo Certo É A Solução Mais Simples Possível Aí Vai Pro Próximo Né Aí No Próximo Você Já Tem A Porta Nende A Disposição Agora Que Começa A Brincadeira Porque Com A Porta Nende Você Tem Que Criar Uma Porta Note Que Inverte Aqui Tá A Tabela Verdade Esperada Com Uma Entrada Zero Você Quer Uma Saída Um Com Uma Entrada Um Você Quer Uma Saída Zero Aí Você Vem Aqui Brinca De Fazer Conexões Né Você Pode Conectar Duas Entradas A Mesma Fonte Né E Aí Você Tem A Sua Porta Note Ok Né Aí Você Avalia A Solução Um Componente Um Nende Isso É Ótimo Né Next Level Aí Você Tem Um Nende E Um Inf Que Aqui Já Começa Errado A Terminologia Não É Versor É Um Note É Uma Porta Note Né Então Olha Os detalhezinhos Que vão Fazendo Diferença O objetivo Agora É Criar Uma End Aí Que Você Vai Fazer Você Vai Pegar A Nende Vai Inverter O Resultado Ó Na Verdade É Assim Ó Tem A Nende E Você Vai Inverter A Saída Dela Pronto Você Já Tem Uma Porta End E Esse É Vai Ficando Mais Legal Vai Aparecer A Porta Exor Vai Aparecer Um Meio Somador Um Somador Completo Que São Que São Parte Disso Tudo Que A Gente É Porque Exatamente O Asimov Está Perguntando Por Que Será Que Não Colocaram Note Porque Essa É A Brincadeira A Brincadeira É Você Começa Com Uma Nende Aliás Eu Perguntaria Diferente Deixa Eu Limpar Aqui O Nível Olha Só Vou Limpar Os Níveis Tá Demorou Enfim Se Eu Pegar Aqui Vamos Olhar Aqui A Saída Que A Gente Vai Ter E Aí É Uma Das Desvantagens Dessa Interface Que Eu Vejo Eu Vou Fazer Apenas Uso Da Dessa Dessa Desse Relê Ok Fica Observando Aqui Eu Sei Que É Difícil De Ler Mas Aqui Tá Zero Né Se Eu Ligar 1 Aqui Dá Zero Se Eu Ligar 1 Aqui Dá Zero Se Eu Vejo Apenas O Primeiro Erro E Assim Vai Né Então Se Tá Se Tá Vermelho Por Lógica Você Pode Deduzir Se Esperava 1 É Porque Tá Zero Né E Aqui Se Esperava Zero Porque Tá 1 Que Que É Isso Isso É Uma Porta End Por Que Eu Tenho Que Inverter A Saída De Uma Porta End Para Fazer Uma Porta End Se Já Tá Aqui Então Eu Devolvo A Pergunta Para Você Viu Asimov Porque Não Faz Sentido Mesmo É Parte Da Brincadeira Brincadeira Começar Com A Nende O Turing Complete Inclusive Pula Essa Parte Né Nós Vimos Ali No Turing Complete Que Ele Pula Essa Parte E Aqui Você Já Tem Uma Porta End Para Trabalhar Tá Então Essas São Algumas Diferenças De Abordagem Tá Inclusive Eu Vou Fechar O Turing Porque Eu Quero Mostrar Outro Jogo Legal Que Me Inspirou Inclusive A Fazer Esse Trabalho Deixa Eu Ler Aqui Só O 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 Contexto Porque A Porta Norte É Feita De Outra Forma Pelo Contexto Nende Consegue Fazer A Mesma Coisa Mas São Contextos Diferentes Deve Ser Pelo Contexto Da Forma Que É Construído Pode Ser Pode Ser Mas Originalmente Era Um Relé Agora Hoje Em Dia Não É E Para Fazer Um Note Ali Para Fazer Um Note De Fato Você Precisa Da Nende Inverter Né Que É Basicamente A Mesma Estrutura Que Nós Vimos Aqui Deixa Eu Tirar Esse Daqui Para Fazer Direitinho Cadê O Sempre Fechado Deixar Sempre Uma Entrada Aqui E Aí Aí A Porta Não Pegou Aí É Uma Porta Nende Eu Não Teria Como Fazer Note Com Duas Entradas Aqui Ou Daria Para Fazer Note Com Duas Entradas Dá Para Fazer Será Que Às Vezes O Componente Não Possibilita Isso Né Porque Aqui Eu Tenho Que Ligar Sempre Esse Cara E Talvez Aqui Vamos Ver Se Eu Tenho Uma Porta Note Aqui Só Posso Ligar Uma De Cada Vez Está Vendo Então Tem Esse Problema Ah É Eu Não Estava Mostrando Desculpa Eu Não Gosto De Fazer Essas Coisas Em Tela Cheia O Tempo Todo Por Causa Disso Volto Para Câmera Para Mostrar Papo Com Vocês Esqueço Mas Basicamente O Estou Mostrando Aqui É O Seguinte Ó Eu Não Posso Ligar Nesse Relê Não Me Deixa Ligar Dois Duas Entradas Duas Duas Saídas A Uma Entrada Eu Posso Ligar Duas Entradas A Duas Saídas A Uma Entrada Posso Ligar Uma Está Para Dar Atraso Boa Pillar Pli Pillar Sei lá o que é Pillar Pode A note É Feita Assim Você Ligou As Duas Entradas A Uma Mesma Saída Porque Uma note Só tem Um Pino Uma note É Um Pino De Entrada E Um Pino De Saída Então Aqui Está Uma Porta Note Está Certo Aí Eu Tenho A note Ok Aqui Cheque Next Agora Chegou A hora De Fazer A End A End Que Eu Falo Que Não Precisava Não Precisava Dava Fazer Com Relê A End Beleza Então Mas Veja Bem Aqui A gente Não Está Quebrando Cabeça Ainda Estou Falando Sobre O Que A Gente Pode Fazer Para Estudar Esse Tipo De Coisa E Aí Sim Ficar Virar Algo Útil Porque Até Essa Opção Aqui Para Estudo Veja Eu não estou Falando Como Recurso De Ensino De Planejamento De Aprendizado Eu Estou Falando Para Você Para Para Você Se Divertir E Ao Mesmo Tempo Aí Sim Aprender E Eu Falo Vai Na Linguagem Real Vai No Hardware Real Ou Mais Próximo Disso Como Já Sugeriram Aqui O Próprio Carlos Lá No Grupo Também Sugeriu Que É Você Fazer E Fazer Testes Em Cima De Hardware Real Eu Vou Pesquisar Como Isso Funciona Porque Eu Mesmo Ainda Não Conheço Esses Recursos Se Forem Visuais O Suficientes O Suficiente Com Certeza Eu Vou Adotar Por Enquanto O Turing Complete Parece Ser A Minha Opção Mais Interessante Visualmente Me Dá Resultados Bem Melhores Talvez Outros O Importante É A Parte Da Visualização Que É Onde Eu Tenho Dificuldade De Produzir Material Gráfico De Qualidade Tá Ok Vamos Encerrar Aqui O Nand Game Mas Vocês Viram Como É O Nand Game Aí Eu Falei Para Vocês Ó Você Quer Aprender Mesmo Se Divertindo Pega Uma Linguagem De Verdade Por Exemplo O Bash O Bash É A Linguagem Que Está Disponível Em Qualquer Terminal Que Você Abra Né Você Só Precisa De Um Editor De Texto E Fazer Lá Os Nossos Cursinhos Gratuitos Do Básico Lá De Programação De Bash Lá No Canal Tem O Intensivão De Programação De Bash Com Mais De 70 Vídeos Curtos Sobre Cada Um Dos Tópicos Importantes Tem O Primeiro Curso Shell GNU Todo Gravado Para Se Aprofundar No Assunto Tem O Segundo Curso Shell GNU Linux Que Foi Ao Vivo Mais De 30 Foram Mais De 60 Horas De Aula E 31 Aulas Também Aprofundando Pegando Enfim Mas É O Começo Vai Só No Curso Básico Pega Ali Os Conceitos Mais Básicos Porque Num Jogo Desses Qualquer Jogo Desses Você Vai Você Vai Tem Que Aprender Uma Linguagem Você Vai Tem Que Aprender As Regras Do Jogo E A Linguagem É A Regra Do Jogo Deixa Eu Abrir Uma Outra Coisa Aqui Que Eu Para Vocês Verem Do Que Eu Estou Falando Tem Um Que Me Recomendaram Assim Que Eu Fui Fazer O Curso De Assembly Comecei O Curso de As Faz Uma Série Lá Resolvendo Os Problemas Do Tal Do Deixa Eu Pegar Aqui Primeiro Do TIS 100 TIS 100 Eu Vou Abrir Deixa Eu Pegar Aqui Olha O Que Você Tem Que Fazer Para Jogar Esse Jogo Botar No 3 Aqui Olha Aqui O O Jogo Recomenda Ele Vem Com Esse PDF E Recomenda Que Você Imprima Para Jogar Imprimir Um Manual Olha Que Instruções Que Só Existem Nesse Jogo Você Vai Ter Que Aprender A Linguagem Estou Compartilhando Certinho Estou Olha Aqui Você Tem Que Aprender A Linguagem Aprender As Convenções Do Jogo Enquanto Que Se Você Para Para Aprender O Básico Do Best Ou Aprende Enquanto Está Tentando Resolver Os Que Quebra Cabeças Entre As Olha Só O que Você Ganha Você Ganha De Quebra O Aprendizado De Uma Linguagem Que Vai Ser Útil Na Sua Vida Real Por 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 Exemplo Aqui Eu Trouxe Os Exemplos Justamente Do Equivalente A A A Os Problemas Do 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 Turing Complete E Do Nand Game Que É Que Seria Solucionar Esses Problemas Usando Bash É Colocando Algumas Regrinhas Por Exemplo Inicialmente Você Não Pode Usar Nenhum Componente Nenhuma Operação Do Bash Operação Lógica Do Bash Para Resolver Problemas Lógicos Então Essa Seria A Primeira Regra Vou Colocar Aqui Em Cima Regras Né Colocar Em Comentário Aqui Regras A Regra Número 1 É Que Não Pode Usar Operadores Lógicos Que Que Eu Quero Dizer Operador End Or Not Zor Não Tem Só Bit A Bit Exor Tem Só Bit A Bit Então Não Pode Usar Operadores Lógicos Onde Que Você Usaria Operadores Lógicos Nas Expansões Aritméticas Que São Essas Aqui Tá Expressão Ou No Caso Do Bash Na Própria Operação Aritmética Lógica Aritmética Que É O Comando Composto Aqui Aqui Nesses Dois Casos Você Pode Usar Operadores Lógicos Existem Operadores Lógicos Tá É Mas Você Pode Usar Encadeamento De Comando Então Pode Usar Encadeamento Condicional Condicional Qualquer Estrutura Condicional Você Pode Usar De Comandos Que Aí Seria Quem O EE Que É O Se Sucesso E O Se Erro Pode Usar If Para Resolver Não Pode Usar Case Mas Pode Usar If Em Substituição A Encadeamentos Condicionais Alatanque Estou Acompanhando A Ideia Então Vamos Lá Para Fazer Do Jeito Que Está Aqui No Nand Game A Primeira Coisa Que A Precisa Fazer São Os Relays Veja A 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 Deixo Do Que O Jogo Oferece Para A Gente Eu Para Fazer O Para Fazer O Nosso O Nosso Jogo O Primeiro Desafio Do Nosso Jogo É Criar Um Relay Na Forma De Uma Aliás Eu Vou Colocar Aqui Que Isso Aqui É Importante Os Componentes Tem Tem Que Ser Funções Que Recebem Dados Por Pipe Tá Isso Daqui É Um Requisito Importante Tá Por Causa Da Porque Eu Quis Que Fosse Importante Tá Então Basicamente Isso Que Isso Fosse Importante Porque Aqui A gente Vai Criar Funções Do Shell Do Usando Bash Para Simular Um Relay Normalmente Aberto E Um Relay Normalmente Fechado Então Olha Só Vou Começar Aqui Vou Começar A Fazer Com Vocês Primeiro Problema Lógico Para Resolver Relay Tá Eu Acho Que É Assim Que Escreve Inglês Relay Né É Bom Eu Tenho Que Receber Os Dados Né Os Sinais Para Esse Relay Na Forma De De Caracteres Recebidos Por Pipe Então Eu Vou Usar Uma Um Comando Composto Que Vai Receber Que Que É Capaz De Lerem Entrada Padrão De Receber Porque Comandos Compostos São Fazem A Leitura Da Entrada Padrão Então No Caso Eu Posso Fazer Assim Escrever Um While Tá Certo Por Exemplo Para Percorrer Cada Uma Das Linhas Lidas Na Entrada Padrão Recebidas Por Pipe 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 Posso Já Que While É Um Comando Composto Também A Chave São Comando Composto Eu Posso Usar O Próprio While Né Aqui Para Usar Comandos Comandos Internos Do Shell E Aí Eu Tenho Read A E B Quem São A E B Só As Entradas A E B Né Do De Uma Tabela Verdade Tá No Caso Aqui Não Seria A E B O A E B Seriam Os Dois O que Que Eu Fiz Aqui Acho Que Eu Mudei Ué Que Coisa Doida O A E B Vou Limpar Aqui De Novo Aqui Ó No Relê Repara Que O A E B Seriam As Entradas Ó Do Solenoide E A Entrada Da Chave Né Que A Gente Vai Chamar Que A Gente Vai Chamar De S De Solenoide E C De Contato Tá Então Vamos Fazer Isso Aqui Ó Então A Vai Ser Solenoide E C Vai Ser Contato Tá Então Isso Aqui É O É A Função Que Vai Resolver O Problema Do Meu Relê Por Que Não Recomendar Meu Curso Rapaz A Mofelia Tá Dizendo Aqui Desculpa Blau Seu Foco É Aprendizado De Linguagem Real Aí Eu Recomendo O Curso De Hardware Here Do Case Tal Tal Muratório Do Youtube Fazendo Um Jogo Do Zero Para PC Cara O Que A Gente Faz Aqui O Tempo Todo Rapaz Recomendo Meu Canal Porque Você Vai Recomentar Gringo Caramba Tem Aqui Curso Para Tudo A Gente Tá Fazendo Sistema Operacional Do Zero Rapaz Que Doideiras Imove Que Doideiras Imove Né Né O Moffelia Aí Mas Eu Não Sei Se Pô Vai Ficar Recomendando Canal Gringo Eu Recomendo Também Tá Tem Um Monte De Canal Bom Pra Caramba Pra Você Aprender Agora Poxa A Gente Tá Aqui Fazendo Né Eu Tô Aqui Compartilhando Justamente Todo O Processo Do Aprendizado E Até Os Bastidores E Justificando Como Que Você Pode Se Colocar Né Se Dar Desafios Mais Divertidos E Mais Interessantes E Mais De Efeito Mais Prático Do Que Esses Jogos Prontos Porque Existe Essa Lenda De Que Esses Jogos Prontos Aí São Boas Ferramentas Para Aprender Aprender A Programar E Aprender Hardware De Uma Forma Advertida E Não São Eles São Bons Na Mão De Um Professor Orientando Um Trabalho Educacional Mas Não Direto Na Mão De Quem Está Aprendendo Né E Nós Temos Também Não Sei Quantas Centenas De Horas De Material Aqui No Youtube Né E Está Aumentando A Cada Transmissão Dessa Que A Gente Compartilha Por Lá Também Mas Beleza Vamos Seguir Em Frente Aqui Veja Então Tá Ó O Jogo Está Aqui O Jogo Está Posto Você Se Deu Um Desafio Lógico Como Que Resolveria Isso Bom Como É Que Funciona Um Relé Normalmente Aberto Um Relé Normalmente Aberto Ele Só Vai Ele Vai Receber Ó Posso Usar Aqui Operação Aritmética Mas Eu Não Posso Usar A A Os Como é que fala Os operadores Lógicos Aqui dentro Tá Então Eu só quero saber O estado De S Tá O S Que eu recebi É o primeiro É o primeiro Valor Que eu recebi Pela entrada Padrão S Se S Do solenoide Estiver Ativo Isso Significa Que a Minha Chave Vai Estar Aberta Esse Aqui Eu não Desculpe É A Minha Chave Peraí 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 Vou pegar O desenho Aqui Porque Aqui ó Vamos fazer Por aqui Que é mais fácil Se o meu solenoide Solenoide Estiver Ativo Eu estou fazendo Uma normalmente Aberta Peguei o errado Aqui Esse é o normalmente Aberto Se o meu solenoide Estiver Energizado A chave Está fechada Então Seja qual for O dado Que eu receber Aqui No No Conector Da Da chave Ele será Passado Para a saída Ok Então Beleza Então Se estiver Energizado Esse comando Composto Termina com Sucesso E eu posso Encadear Com o que Eu quero Que seja Feito Então Normalmente Aberto Aqui Eu quero Que a Saída Seja O que Estiver Conectado Aqui No C Então A saída Que eu vou Chamar de O Vai ser O que Estiver Na variável C De Contato O que tiver No contato Então Beleza Caso Contrário Então Se terminar Se terminar Com Erro Aqui Eu poderia Fazer Um If Then Else Por isso Que eu Autorizei O uso De encadeamento Condicional Que tem A mesma Cara De Operadores Lógicos Mas Não São Tá Isso No BESH Agora Se Não Tiver Energizado Não Importa Que eu Colocar Aqui Que eu Não Vou Ter Nada Na Saída Que Está Desenergizado Solenoide Tá Certo Então Eu não Tenho Nada Aqui Na Saída A Chave Está Aberta É O Estado Normal Então Se O Solenoide Não Estiver Energizado A Minha Saída Será Zero Sempre É Uma Constante Né E E Aí O que Que eu Faço Eco De O Certo Tá Aqui Uma Função Que Faz Um Relê Como É Que eu Posso Testar Isso Bom Vamos Fazer O Test Né Vou Fazer Os Testes Aqui Embaixo Vamos Fazer Os Testes De Uma Forma Simples Né Eu Vou Fazer Aqui Ó Eco 1 Vou Botar Zero Primeiro É Aliás Aqui Eu Vou Fazer Diferente Vou Botar Aqui Uma Uma Tabela A B Com Valores A E B Tá Que Vai Ser Um Vetor Ó Aí Dá Prendendo O Vetor Que Legal Aí Eu Vou Fazer Zero 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 Um Um Zero Um Um Beleza Aí O que Que Eu Vou Fazer Printf Percentual S Espaço Percentual S Barra N A Expansão Dos elementos Do vetor Tab AB Arroba Arroba Significa Todos os elementos Quem são Esses elementos Serão Sempre Esses pares Aqui Ó Serão Sempre Os pares Por isso Que eu Coloquei Aqui SS Né Pra Receber Place Holder Pra Pros Pares Do vetor Tá Eu Poderia Colocar Uma Linha Só Que Daria Da Mesma Porque Eu Estou Fazendo Em Pares Aqui No Printf Tá Aqui Expande Todos os Elementos Separadinhos Ok Até Aqui Beleza Então O que Que Eu Vou Fazer Agora Esse Essa Saída Do Printf Eu Vou Fazer Pipe N Aliás Eu Coloquei Errado Aqui É NA Normalmente Aberto Então É NO Né Normally Open Relay Tá O NC O Fechado É O NC NO Tá Lá Vamos Ver O Que Que Deu Certo Aí Eu Venho Aqui E . Barra NG De NAND Game Tá Que Foi O Nome Que Eu Dei Para Esse Programa Ó NAND Game Eu Posso Até Fazer Um Print Antes Não Vou Fazer Print Nenhum Antes Não Tá Tá De Ótimo Tamanho Isso Aqui Significa Ó Zero Zero Eu Vou Fazer Vou Fazer Sim Porque Eu Sou Bonzinho Eu Tenho Até Vou Fazer Aqui Um Eco Ó Depois A gente Vai Editando Esse Aqui Não É Perda De Tempo Não É Para Ficar Bonito Né Vamos Fazer Assim Relê Isso Aqui Normalmente A Né Normalmente A Normalmente Aberto N O N Open Tá Relê N O Aí Vou Fazer Um Eco De Sei Lá Vou Colocar Aqui Não 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 Vou Fazer Isso Aqui Agora Vou Botar Primeiro Solenoide Contato E Saída Ou De Saída Output Agora Sim Um Eco Ok Agora Esse Aqui Não Vai Direto Para Relê Eu Vou Usar Um Outro Loop While Aqui Para Percorrer Cada Uma Cada Um Dos Pares Que O Print F Imprimir Esse While Também Vai Ler Esses Valores Ali Dessa Vez Eu Vou Chamar De A E B Mesmo Porque A A A A A A A A A O Que Eu Vou Fazer Aqui Vou Imprimir Novamente O A E B No Caso Então Vai Ser Print F Por Que Eu Vou Usar O Print F Para Não Quebrar Linha Só Percentual S Percentual S Barrinha De Separação Da Tabelinha Aqui Porque Vai Ficar Embaixo Da Que Desse Mais Né E O Espaço Beleza Quem Que Vai Ser Usado Nos Percentual S Percentual S Vai Ser O A E B Ok A E B E Aí Sim A Gente Vai Fazer Agora O Eco De A E B Opa Da expansão De A E de B No E N O Relay Ok Tá Correto E Aqui Eu Vou Dar Um Eco Para Para Pular Uma Linha Vamos Fazer Um Test Agora Agora Sim Quanta Coisa De Best Eu Preciso Saber Para Escrever O Meu Teste Inclusive Né É Executando Agora Sim Repara Que Se O Solenoide Estiver Desenergizado Não Importa A Entrada No Contato Porque Será A Saída Sempre Zero Né Aliás Eu descobri Que Dá Para Fazer Isso Aqui Agora Também No Terminal Selecionar O Retangular Tá Vendo O Asimov Tá 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 Participando Pra Caramba Muito Bom Asimov Agora Se O Solenoide Estiver Energizado A Chave O Contato É Fechado Né E Portanto É O Que Eu Tiver Na Entrada Desse Contato Vai Parar Na Saída De Cara A Gente Já Tem Aqui O Que A Visão Da Tabela Verdade De Uma Porta End Cuja Saída Só É Verdadeira Se Ambas As Entradas Forem Verdadeiras É Tanque Tá Na Labuta Né Mas Tranquilo Tranquilo A gente Bate Papo E Depois Eu Vou Botar Isso Lá No Youtube Pra Galera Que Perdeu Papo Ao Vivo A Gente Sempre Coloca Lá Na Integra Também Né Então Tá Aí Resolvido O Problema Agora Eu Quero Resolver O Problema Do Normalmente Fechado Então Então Beleza Vou Vou Até Fazer Assim Vou Chegar Aqui Deixa Eu Copiar Né E Colar Aqui Podia Ser Em cima Tá Bom Só Vou Trocar Né RC Do Normally Closed E Aqui É Diferente Eu Ainda Tenho Que Verificar O Solenoide Mas Quando O Solenoide Tá Energizado É Deixa Eu Mostrar Pra Vocês Aqui Ó Agora Eu Vou Energizar Esse Solenoide Repara Que No Normalmente Fechado Normalmente Se Refere Ao Estado Quando O Solenoide Não Está Energizado Tá No Normalmente Fechado É A A Chave Fica Aberta Isso Significa Que Se Tiver Energizado Não Importa O Que Eu Colocar Aqui Eu Não Vou Minha Saída Vai Ser Sempre Zero Então Voltando Ao Meu Caso Aqui Voltando Ao Nosso Exemplo Aqui O Normalmente Eu Fiz O No É NC Né Dá Um No Na Cabeça Mesmo Né Mas Enfim Se Tiver Energizado É O Contrário Que Rola Aqui Né Aqui A Saída Vai Ser Sempre Zero Mas Se Se Não Estiver Energizado É O Que Tiver No Contato É O Oposto Do De Cima Repara Que É O Oposto Da Situação Normalmente Aberto Normalmente Fechado Vamos Ver Como É Que Se Comporta Eu Vou Só Executar Não Eu Quero Limpar Executar Normalmente Então Normalmente Aberto Vamos Mudar Aqui O Teste Para Receber Agora Um Normalmente Fechado Relay Normalmente Fechado E Aqui NC Relay Tá Vamos Ver Se Eu Fiz Direitinho Agora Testando Né Exatamente Como Deveria Ser Ó Se O Se O Solenoide Estiver Aberto É O Contato Tá Sempre Fechado Então Tanto Faz É Engraçado Ah Tá Então Tanto Faz O Que Tiver Na Entrada Vai Ser Reproduzido Na Saída Vai Passar Para Saída Agora Se O Solenoide Estiver Ativo Aí Não Adianta Muito Né Aí Já Não Adianta Muito Porque O Contato Está Aberto Então Não Importa O Que Eu Tenha Na Entrada Minha Saída Será Sempre Zero O Que É Legal É Que Aqui No Meio Você Vê Que Você Tem Uma Porta Norte Mas Não Dá Para Você Usar Isso Aqui Como Porta Norte Diretamente Porque Você Depende De Energizar Ou Não O Solenoide Então 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 Vai Vai Precisar Fazer Um Outro Malabarismo Para Ter Uma Porta Norte Mas Primeiro Vamos Vamos Abrir Aqui Uma Pequena Câmera Porque Eu Quero Ver O Pessoal Aqui E O Que Vocês Estão Achando Desse Desafio Da Forma De A Gente Exercitar E Aprender De Fato Uma Linguagem E Aprender De Fato Um Hardware Uma Arquitetura Estudar Um Data Sheet De Um Componente Num Circuito Integrado De Uma CPU O Que Vocês Acham Disso Isso Aqui Cara O Asimov Que Respondeu Show Demais Isso Daqui É É É É É É A Mesma Coisa Do Nand Game É A Mesma Coisa Do Turing Complete E Ainda Digo Mais Tem Um Outro Aqui Eu Vou Abrir Para Você Esse É O T 100 Deixa Fechar Eu Vou Abrir Um Outro Jogo Que É O MHRD Aparecendo Aqui Eu Acho Que Vai Aparecer Para Vocês Ele É Um Outro Tipo De Simulação Ele Está Como se Fosse Um Sistema Operacional FS2 Né Aliás É Barulhento Para Caramba Esse Jogo É Eu Não Lembro Como Ah Sim Sets Ah Mas Eu Já Coloquei Sem Som Ótimo Tirei O Som Antes Então Veja É Basicamente A Mesma Coisa Você Tem Aqui O Briefing Né Suas Tarefas O Projeto O Você Tem Que Fazer Mensagem Boas Vindas Um Manual Que Olha Só Você Tem Que Aprender Uma Par De Convenções Do Jogo A Sintaxe Do Jogo Da Linguagem Do Jogo Questões Sobre Lógica Sequencial É Basicamente É Um Curso De Shell É Basicamente Um Curso De Shell Para Quem Nunca Trabalhou Com Portas Lógicas Com Lógica Com Uma Linguagem Qualquer De Programação É A Mesma Coisa Que Aprender Do Zero O Shell Por 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 Que Eu Digo Que É A Mesma Coisa Porque O Seu Objetivo Aqui É Você Tem Inicialmente A Porta NAND Que Está Aqui Desenhada Mas Ela É Descrita Eu Não Aqui O Mouse Não Aparece Tá Mas Vocês Vão Ver Aqui Ah Eu Vou Dar Um Enter Para Poder Navegar Por Aqui Mas Também Não Aparece O Cursor Basicamente O Que Você Tem Uma Especificação Da Porta NAND A Descrição Dos Sinais E Tem Nomes Para Esses Sinais Input 1 Input 2 Output Tá Lá É Alt Né Você Tem A Especificação Do Componente E A Tabela Verdade Né Mostrando Como Ela Se Comporta Com As Duas Entradas Como Parte O Asimov Tá Perguntando Fazer Os Dois Ao Mesmo Tempo Deve Ser Um Show Exato Eu Concordo Que É Muito Legal Fazer Os Dois Mas Como Parte Veja São Duas Situações Eu Ensinando Ou Alguém Ensinando E Eu Autodidata Chegar E Acreditar Que Qualquer Uma Desses Jogos Vai Me Ensinar A Programar Ou Vai Me Ensinar Sobre Hardware Sobre Hardware Conceitos Básicos Eu Acho Até Que Vai Mas Para Nas Portas Lógicas Porque Depois Você Não Tem Mais Casos Da Vida Real Né Vamos Dizer Assim Então É Melhor Pegar Data Sheet De Componente E Pegar Um Protoboard De Fazer Um Simulador Com Base Em Data Sheet E Fazer Simulação Esse É O Ponto Entendeu Mas Veja Aqui É A Mesma Coisa Do Nand Game A Mesma Coisa Do Turing Complete Pelo Menos Até Um Certo Ponto Por Porque Porque Que O Que Eu Estou Querendo Dizer Porque Você O Seu Primeiro Desafio Depois Da Porta Nand É Fazer Uma Porta Note Tá Aí Aqui Vem A Especificação E Eu Tenho Que Escrever Um Código Para Descrever Essa Porta Note E Aí Ó Aqui Tá A Descrição É Ali Vem Entradas Que Tem Apenas In Isso Já Vem Escrito Outputs Vem Apenas Out E Isso Também Já Tá Escrito Já Tá Definido Pelo Jogo Aí No Que Tá Comentado Aí No 1 2 É O Que No 1 2 É É O Que Eu Tenho Que Escrever Então Eu Tenho Que Descrever Quais São Os Partes Em Inglês Dentro Do Nosso Contexto É A Mesma Coisa Que Componente Quais São Os Componentes Que Eu Quero Utilizar Então Eu Criei Um Componente Chamado My NAND E Na Palavra Seguinte Eu Coloquei NAND Ou Seja É Uma Vamos Dizer Assim É Uma Instância Do Objeto NAND A É Orientado Objeto Negócio Aqui 2 Conexões Wires Conexões Eu Vou Ligar A Entrada Que Só Tem Uma Entrada Dá Para Ver Lá Em Cima Input Só Tem Uma Vou Ligar Na Entrada 1 Da Minha NAND E Vou Ligar Também Essa Mesma Entrada A Entrada 2 Da Minha NAND E Vou Ligar A Saída Da Minha NAND A Saída Que Está Escrita Ali Em Cima Em Outputs E Aí Eu Dou Ctrl Enter Para Verificar Aqui Não Vai Acho Que Só Se Eu Estiver Em Working Design E Isso Aí Eu Vejo Aqui Os Testes Feitos O que Eu Aprendi Com Isso Ora Como Que Eu Vou Saber De Porta NAND Resolver Esse Problema Em Cima De Especificação Beleza Descobri O que É Uma Porta NAND Isso Eu Aprendi Mas O que Eu Tive Que Estudar Para Aprender O que É Uma Porta Desculpe Not Uma Porta Not Eu Tive Que Estudar Para Ver Eu Estudei Caso Real Eu Estudei O Manual Ele Está Reproduzindo O que Eu Aprenderia Agora O que Eu Tive Que Aprender Para Resolver O Problema Uma Linguagem Que Eu Não Vou Usar Para Mais Nada Esse É Esse O Grande Ponto Tá É Esse E Isso Eu Quero Destacar Para Vocês Tá Certo Eu Vou Sair Do Jogo Para Não Ficar Com Muita Coisa Aberta Ao Mesmo Tempo O que Está Aqui No 4 Ah É Aquele Livro Bem Legal 2 Vamos Lá Deu Para Entender Agora Vamos Fazer A Porta Note Vamos Fazer A Porta End Que Já Está Feita Então Aqui Eu Vou Seguir Aqui Porta End Isso Com Shell Olha Só Que Legal Com Shell Com Bash O que Que Eu Preciso Basicamente A Mesma Coisa Nessa Estrutura Da Função É Basicamente A Mesma Bom Dia Tiago Ok Colei Tá Lá Aqui Só Vou Trocar Para End Ok End While Aqui Eu Já Posso Usar A E B Porque São As Portas Da Entrada A E B Porque É Mais Perto Do Nome O Que Que Eu Preciso Para Fazer Uma Porta End Dentro Das Regras Desse Jogo E Dentro Daquilo Que Eu Já Produzi Ora Acabei Acabei De Ver Aqui Que O Relé Normalmente Aberto Ele Se Comporta Como Uma Porta End Então 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 Basta Eu Fazer O Que Usar Esse Relé Normalmente Aberto Né N O Então Será É Eco A E B Pipe N O Relay Pronto Já Tem Uma Porta End Ou Aliás Aqui É Para Colocar Portas Deixou Aqui É Para Colocar Portas Certo Então Tenho Aí Uma Porta End Sacou Tem um vídeo ótimo Sobre isso O título É Como Reinventar O Computador Do Zero Do Canal Infinitamente É Ali Ele Não Ele Não Entra Nos Detalhes E Nos Exercícios Que A Criar Né E Dentro Do Questionamento Que Eu Estou Fazendo Aqui Hoje Mas Realmente É Ótimo É Legal Porque É Em português E O Legal É Justamente Isso Que Eu Estou Fazendo Aqui Porque Entender Entender Computação É Entender Abstrações Tá Você Você Avança Deixa eu Só Achar Onde É Que Eu Estou Porque Quando Eu Mudo Aqui De Janela Eu Perco Um Pouco Tá O Controle Do Teclado É Aqui Veja A partir De Um Relê Eu Fiz Uma Porta Lógica A partir De Uma Porta Lógica Eu Faço Outra Porta Lógica E Assim Por Diante Né Então Aqui Eu Fiz Uma Porta Ent Mas Lá É Legal Que Eles Ilustram Fazem Exatamente O Que Eu Falo Que Falta Para Mim Que É Estrutura E Grana Para Fazer Uma Produção Daquelas Né Equipe De Animadores Equipe De Aqui A Gente Não Não Vai Ter Nunca O Mérito Atribuído Mérito Entre Aspas Atribuído A Um Trabalho Como Esse Ou Trabalho Da PBS Também Né Com Computer Science Que Crédito E O Mesmo Mérito E A Mesma Visibilidade Desses Canais Justamente Porque A Gente Está Limitado Em Termos De Recurso Aí Eu Tenho Que Me Virar Nos 30 Esse É Todo O Questionamento Do Que A Estava Fazendo Desde O Início Viu Tiago Ou Mudei De Ideia Ok Então Vamos Continuar Aqui Vamos Só Até Sei Lá Fazer Uma Porta Nend Fazer Uma Porta Note Para Fazer Uma Porta Nend Eu Não Tenho Porta Note Ainda E Aí Vem O Desafio Né Desafio É Isso Eu Quero Fazer Uma Porta Nend Mas Eu Não Tenho Porta Note Ainda Quero Vou Ter Que Usar O Que Vou Ter Que Usar Relê Então Tá Vamos Aceitar O Ser Uma Porta Nend Eu Tô Compartilhando Direitinho Né Gente Tá Aparecendo Aí Né Beleza Porta Nend Bom A Porta Nend Vai Ser Mais Complicada Porque Eu Vou Ter Basicamente Uma Porta Uma Porta Vou Ter Que Era Isso Né Aliás Tá Errado É Aqui E Isso Aqui Desce Isso Aqui Sobe Isso É A Porta Nend Não É Que Que Eu Fiz A E B Estão Ligado Ao 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 Relê Sempre Aberto Tá Normalmente Aberto E A E O Relê Normalmente Fechado Tá Sempre Com A Alimentação Na Chave Ou Com Valor 1 Na Chave Então A gente Vai Ter Que Reproduzir Esse Diagrama Tá Então Vamos Fazer Isso Vamos Reproduzir Esse Diagrama Que Eu Acabei De Mostrar É A Parte Do Normalmente Aberto Já Tá Escrito Aqui Só Que Ele É Apenas Uma Das Coisas Que Eu Ten Que Fazer Tá É Um Desse Normalmente Aberto Né É Que Vai Para Solenoide Do Relê Normalmente Fechado Então Beleza Tá Então Aqui Posso Colocar Um Eco Na Frente E Imprimir É Para Imprimir Toda Essa Saída Isso Aqui Vai Ter Um Bit Né E Esse Bit Junto Com O Que O Valor 1 Que De Que Tipo NC Sempre Fechado Normalmente Fechado Não é Sempre Porque Você Pode Mudar É Um Relê Pronto Tá Aqui Exatamente O Mesmo Diagrama As Entradas A e B Para Um Relê Normalmente Aberto A Saída Desse Relê Vai Para O Solenoide Do Relê Normalmente Fechado Certo E Aqui A Chave Do Relê Normalmente Fechado Vai Receber Um Valor 1 Direto Olha lá Valor 1 E O Solenoide Vamos ver Se deu Certo Aqui A Autoformatação Puxou Tá Lá Vamos Vamos testar Agora O Aliás A gente Não Testou O End Mas O End É Mesma Coisa Que Aqui De Cima Vamos Fazer O Agora O Teste Do Nend Então Vou Mudar Aqui O Meu Teste Eu Eu Quero Escreva Nend Aqui Já É A E B E Aqui É Saída A B S E Aqui Em vez De Anc Relê Que Eu Vou Usar É Porta Nend Que Aqui Eu Estou Testando E Deve Apresentar O Resultado Oposto Disso Aqui Tá Se Tudo Der Certo Se Eu Não Digitei Nada Errado Vamos Lá Para O Testes E Deu Tudo Certo O Oposto Disso Daqui E Veja O Ponto É O Exercício É Para Você Brincar Com Abstração E Enquanto Isso Para Você Né Se Ter A Coisa Do Desafio O Desafio É Fazer Isso Com Beche E Para Você Poder Fazer Beche Se Aprende Beche Você Já Comprou Peixe Ou Mudei De De Então Pessoal E Aí Entenderam Qual É A Reflexão Qual É O Ponto Da Minha Reflexão Aqui Com Vocês Hoje É Exatamente Essa Ó Eu Vou Utilizar Deixa Colocar Aqui Agora Né Eu Vou Utilizar Esses Jogos Várias Vezes Para Demonstrar Conceito A gente Vai Falar Sobre Hardware A gente Vai Falar Sobre Sistemas Digitais Aqui Né Hoje Aqui É Lasanha Que Legal Tanque Que Inveja Também Eu No No Lost Que É Implementar O jogo Igualzinho A gente Viu Aqui No Deixa eu Pegar o nome Novamente Eu vivo Esquecendo É uma sigla No M HRD Aquela Aquele jogo M HRD Que é em modo Texto E tal Que eu mostrei Agora há pouco É Implementar Algo Parecido Com aquilo Em Bash O desafio Não é Resolver O jogo O desafio É Escrever Um Interpretador De Linguagem Em Bash Aí Vale a Pena Ou não Vale Porque A gente Vai Pegar O Trabalho De Justamente Interpretação De Linguagem Parsing Tokens Coisas Desse Tipo Tá No Arroz Com Fran Vocês Estão Almoçando Vocês Estão Com Infuso Horário Aqui São 11 Horas Ainda Entendeu Gente Então Não Estou Recomendando Jogos Nenhum Não Estou Recomendando Que Use Steam Não Vou Tirar Dúvidas Sobre Steam Lá No Nosso Grupo Dev XP Nem É Para Fazer Isso Lá A gente Não Aceita Nada Da Ajuda Para Nada Que Não Seja Software Livre Tá Eu disse Que ia Falar Sobre O que Eu Acho De Jogos No Geral Eu Não Sou Contra Jogos Eu Acho Que Software Livre Não Se Aplica Quando O Assunto É Entretenimento De É É Uma Briga Muito Mais Ampla É Uma Briga Que Envolve A O Supostos Direitos De Cópia Os Suposta Propriedade Intelectual Que São Absurdos Artificialmente Impostos Para Da Goela Abaixo Das Populações E Das Culturas Né É Existe Direito De Autor Existe Mas De Propriedade Intelectual A mesma coisa Que falar De O Pedreiro Que Construiu A Casa Aqui Do Lado Vai Ter Direito Para Sempre Sobre A Casa Que Ele Construiu Tem Direito Não Ele Recebeu O Valor Ele Cedeu Aquilo Para Outra Pessoa E Acabou Não Tem Direito Autoral Por Ter Construído A Casa O Arquiteto Não Tem Direito Autoral Da Casa O Sujeito Mora É Outro Tipo De Categoria Mas O Pessoal Entende Então Isso Tem A Ver Com Outro Problema Não É O Software É Uma Contingência Visto Que 99% Da Produção Cultural Para As Massas É Feita Digitalmente E Portanto Através De Software Tá Que Bom Se Para Rodar Jogos Livres Que A Gente Poderia Aprender Com Esse Jogo Mudar A Vontade Mas Sempre Dá Para Hackear Sempre Dá Um Jeitinho De A Gente Hackear Alguma Coisa Dessa É Muito Mais Legal Do Que Fazer Com Código Fonte Dá Mais Prazer Ainda Mas Quando Vale A Pena Quando É Coisa Legal Enfim Tá Então Não Se A Minha Preocupação Com Software Livre Não Se Estende A Produção Cultural E Entretenimento Aí São Outras Coisas E Até Nesse Sentido Minha Postura Pode Ser Até Vista Como Algo Que Se Eu Declarar Aqui No Youtube Aqui No Twitch Ou No Youtube Capaz De Enfim Não Vem ao Caso Eu Acho Que É Uma Discussão Série Que Precisa Ser Feita Sobre Essa Mentira Que É Propriedade Intelectual E A Mistureba Que Se Faz Com Patentes Marcas E Direito De Cópia Vai Tudo Numa Salada Só Não Faz Menor Sentir E Direito De Autor Que É O Que Menos Tem A Ganhar Com Essa História Claro Que Vale Cara Você O Mudei De Direito Dizendo Aqui Vale A Pena Tentar Estudar Raspberry Pi Pico Para Treinar É Óbvio É Rardo Real Você Não Perde O Seu Tempo O Que O Meu Argumento Aqui Hoje É O Seguinte É Você Aprender Uma Linguagem Fictícia Para Ter A Impressão De Que Você Está A A Programar Em Um Jogo Aprende Real E Aplica Os Desafios Do Jogo Nessa Linguagem Real Que O Seu Esforço A Sua Diversão E O Seu Esforço Para Poder Se Divertir É Compensado Com O Aprendizado De Algo Que Tem Uso No Mundo Real Esse É O Ponto Tá E Justamente Porque Eu Vou Começar A Usar Jogos Entre As Educativos Para Ilustrar Certos Conceitos Aqui E Eu Não Quero Que Isso Vire Pegue O Significado De Que Eu Estou Recomendando Para Quem Aprende Não É Para Quem Aprende Como Recurso Didático É Interessante Como Recurso De Aprendizado Não É É Um Exercício No Máximo Muito Legal Para De Solução De Problemas Lógicos Só Isso Raciocínio Mas Isso Aí Você Falei No Começo Isso Aí Você Tem Até Em Revistinhas Coquetel Da Banca Da Esquina Aquele Aquele Tem Sempre Aquele Desafio De Lógica Que É Um Caso Do Cotidiano Que Você Tem Que Resolver Descobrir Coisas A partir De Lógica Vai Jogar Detetive Detetive É Muito Legal É Um Jogo De Lógica Não Precisa Ter Cara De Programação Porque Até Fica Com Cara De Trabalho Quando Você Programa Quando Você Ensina Programação Quando Você Trabalha Com Programação Aí Você Vai Jogar Um Jogo De Programação Esse Jogo Para Você Tem Cara De Trabalho Não é Não Então Vale Muito A pena Sim Eu Mudei De De Então Tá Pessoal Eu Vou Parar Por Aqui Se não Fica Também Muito Longo Lá No Youtube Já São Duas Horas De Papo Espero Que Tenha Sido Legal Para Vocês Essa Reflexão E Fica Aí O Desafio Termina De Fazer O Script Shell Eu Não Vou Nem Compartilhar Quero Ver O Que Cada Um De Você Vai Mostrar Depois No Seu Próprio GIT GIT Hub Codberg De Vocês Manda Para Gente O Snippet Para Ver O Que Vocês Bolaram Em Relação Aos Primeiros Exercícios Por Exemplo Do Nandigate Né Antes João Eu Me Interessei Por Programação Por Causa Daquele Joguinho De Canibal E O Padre Não Faço Ideia De Que Jogo É Esse Não Pode Ficar No Mesmo Barco Sozinho Sim 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 Esse Jogo Jogava Numa Folha De Papel Cara Mas Não Era Com Canibal Era Uma Raposa Uma Galinha E Um Saco De Milho Tinha Que Atravessar Uma Ponte Entendeu Isso Aí É É Só Uma Digitalização De Algo Que Está Na Cultura Popular Geral Né É Não É Atravessar Uma Ponte É Atravessar O Rio Na Verdade Com Barco Mas É Isso Pessoal Acho Que Está Legal Por Hoje Né E Isso Me Ajuda Também Até A Me Redimir Com Vocês Porque Por Causa Do Calor Cancelei Tudo Nesse Final Semana Não Tivemos Trilha No Linux E Não Tivemos Aquele Live Coding De Um Jogo De Setor De Boot Como Na Semana Que Vem Nesse Semana Agora No Domingo Vai Ter O Nosso Lá Vai Ter Workshop De Programação Do Best Aliás Inscrições Abertas Até Sábado Dia 23 Tá Depois Do Dia 23 Não Recebo Mais Inscrições Preço Está Camaradíssimo É O Dia Inteiro Em Dois Domingos Né O Dia Inteiro De Nove Da Manhã Até Terminar O Assunto Do Dia Dois Domingos Seguidos Né O Primeiro Domingo A Gente Vai Falar Só Do Best Né Linguar Como Linguagem De Programação E No Segundo Domingo A Gente Vai Falar De Outros Recursos Além Do Best Incluir Expressão Regular Algumas Ferramentas GNU Mas Sempre Com Foco Na Criação De Scripts A Intenção Desse Curso Nesse Workshop É Desenrolar A Gente Não Vai Perder Tempo Explicando Conceitos O Que A Gente Vai É Desenrolar Mostrando Tudo Com Exemplos Práticos Então Vou Colocar Um Script A Gente Vai Debulhar O Script Vai Evoluir O Script Vai Debulhar A Evolução Do Script E Assim Vai Desenrolando E Vai Aprendendo Tudo Né Que Eu Quero Todo Mundo Saindo Ali Com Noções Suficientes Para Criar Os Próprios Scripts Ou Se O Que Não Souver Aprender A Pesquisar E Seguir Adiante Tá Certo Então Semana Que Vem Começa No Domingo A Primeira Aula Do Workshop E No Sábado A Gente Vai Ter A Trilha No Linux Mas O Live Coding Vai Workshop Tá Aí Eu Vou Marcar Direitinho A Data Tá Certo Então É Isso Aí Pessoal Muito Obrigado Pela Companhia Pela Paciência Pela Audiência E A Gente Vai Falando Grande Abraço Para Todas E Todas Até Mais